E aí galera do Programador a Bordo, beleza? Eu sou Ayrton, e essa é mais uma aula do curso de JavaScript Fundamentos, e essa aula vamos falar de Objects Parte 2, beleza? Então, vamos para a aula. Na aula de Objects Parte 1, a gente desbravou bastante sobre objetos, como utilizar, deletar, adicionar novos objetos, a gente falou bastante coisa. E tem uma feature legal de objetos que o ECMAShip 6 trouxe, que é o Destroiting, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então por isso eu vou criar um objeto aqui normal, como a gente fez bastante já. Agora com esse objeto, se a gente quiser pegar os valores de cada chave aqui, por exemplo, pegar o nome, a idade, o país, e querer armazenar essas caras invaliáveis, o que a gente teria que fazer? Da forma tradicional, var, nome, igual a novo usuário, ponto nome, var, país, igual a novo usuário, ponto país, por exemplo, né? E aí eu tenho que imprimir o resultado, imprimir o nome Ayrton e o país Brasil, certo? Mas olha a forma que eu tive que fazer aqui, né? var, nome, igual a novo usuário, ponto nome, var, país, igual a novo usuário, ponto país. No ECMAShip 6, vem uma forma de facilitar isso, uma forma mais curta, que é da seguinte forma, var, então vamos aqui agora, eu quero pegar a idade dele. Então, ó, entre chaves, eu declaro var, tem uma variável com nome idade, só que eu boto ali entre chaves, é igual a novo usuário. E, vou imprimir, imprimir o 27, certo? Aqui ficou com um zoom alto, 27. Beleza, o que é essa sintaxe aqui, né? Isso aqui é como se eu estivesse extraindo do objeto novo usuário essa propriedade idade, tá? Então, aqui, entre chaves, eu digo exatamente os nomes das propriedades que eu quero, e ela vai criar essas variáveis pra mim com seus valores. Então, se eu quiser, se eu vou só apagar isso aqui, então se eu quiser se extrair também o nome e o país, basta eu passar entre chaves todas as propriedades que eu quero daquele objeto, e pronto. Vou imprimir aqui nome, país, idade, tudo junto, Ayrton, Brasil, 27. Então, de um lado, né, onde eu boto as variáveis, eu passo entre chaves todas as propriedades que eu quero, e do outro lado, do sinal de igual, eu boto o nome do objeto. Então, automaticamente, ele vai extrair com esses nomes que eu boto desse objeto aqui daqui, entenderam? É bem simples, isso é o destructing, é bem melhor do que, é uma forma bem mais curta do que se eu tivesse que fazer novamente, var nome igual novo usuário ponto nome. Então, basicamente, o que eu fiz foi botar esse nome aqui entre chaves, e apagado aqui, certo? Esse nome da propriedade que eu boto do lado esquerdo, tem que ser exatamente o nome da propriedade do objeto. Porém, eu posso alterar esse nome que eu recebo no final. Eu consigo, por exemplo, dizer a propriedade que eu quero extrair, mas eu quero que ele armazene na variável de outro nome. Vamos dizer que eu quero extrair a propriedade nome, mas eu quero que esse valor de nome seja armazenado numa variável chamado primeiro nome, por exemplo. Então, basta eu colocar aqui são os dois pontos e dizer o nome final que eu quero. Então, por exemplo, seria primeiro nome. Agora sim, se eu vim aqui imprimir, primeiro nome, ele vai imprimir Ayrton. Ou seja, eu extraí a propriedade nome do objeto novo usuário e armazenei na variável primeiro nome. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova propriedade aqui, chamada o YouTube. Programador a bordo. Então, aqui eu posso fazer mais uma vez o exemplo que eu dei acima. Eu quero extrair a propriedade YouTube, mas eu quero que seja armazenado na variável canal. Então, eu posso vir aqui e imprimir canal. Vai imprimir programador a bordo. Mas se eu tentar imprimir YouTube, vai dizer que não existe. Porque, de fato, essa variável não foi criada. A variável que foi criada foi a canal. Eu extraí a propriedade YouTube e armazenei na variável canal. Se eu tirar esse apelido daqui, aí a variável YouTube passa a existir. Agora é programador a bordo. Mas eu quero armazenar na variável canal. Beleza? Esse é o Destruction. É uma forma mais curta de você ficar pegando valores de propriedade de um objeto e armazenando uma variável. E você ainda consegue adicionar esses apelidos e mais algumas coisas que a gente vai debravar aqui nessa aula. Com o Destruction eu consigo até extrair propriedade de um objeto que é aninhado. Vamos dizer que tem objeto dentro de objeto dentro de objeto. Com o Destruction eu também consigo extrair, mesmo que o objeto seja filho de filho de filho. Então, mostrando aqui, eu vou criar um novo usuário 2. E aí o nome eu vou passar aqui a um outro objeto. Ou seja, aqui o nome. É um outro objeto que tem a propriedade primeiro, que é Ayrton. E o último, que é Testimulo. Se eu fosse fazer da forma tradicional, como é que eu teria que fazer? Eu teria que, por exemplo, botar aqui var primeiro, se eu quiser extrair a variável primeiro, né? Seria novo usuário 2, ponto nome, ponto primeiro. Aí sim. Primeiro. Se eu vir aqui da um console, imprimir direitinho aí. E no Destruction, como é que seria? Porque tem aqui o objeto, que tem a propriedade nome, que é um outro objeto, que tem a propriedade primeiro. Isso é simples também. Vou comentar isso aqui. A sintaxe é a seguinte. Ele tem que ir na ordem. Então, qual o primeiro objeto? É nome, né? A primeira propriedade que eu quero é de nome. Então, eu venho aqui nome, dois pontos, chave novamente. E aí sim, dentro do objeto nome, qual a propriedade que eu quero extrair. Eu quero extrair a propriedade primeiro. Então, basta eu vir aqui e chover primeiro, certo? E do lado de cá, o objeto alvo, né? O objeto do qual eu quero extrair as propriedades. Então, se eu vir aqui e imprimir novamente, Ayrton. Certo? Então, qual é a ordem? Então, se a propriedade que eu quero extrair é primeiro, é o nome primeiro, ele está dentro de nome, eu tenho que vir na ordem. Ou seja, a primeira propriedade é nome, então eu coloco aqui nome. Aí, dois pontos, chave novamente, porque eu sinalizo que o nome é um objeto. E aí, então, passa as chaves. E qual a propriedade dentro do objeto nome que eu quero extrair? É a propriedade primeiro. Então, eu venho aqui e extraio primeiro. Aqui, no caso, é primeiro mesmo, né? Eu tinha escrevido errado o nome, mas coincidiu de nome ser aqui do Ayrton, né? Então, aqui, ó. Tanto nome quanto primeiro tem o mesmo valor, né? Porque nome eu já tinha criado aqui em cima. Aqui, ó. Já tinha extraído, né? Então, agora eu extraí primeiro, só pra mostrar aqui, então, Ayrton2. Pronto. Primeiro vale Ayrton2, ok? Lá na aula de Functions parte 1, a gente também aprendeu que deve passar com o parâmetro de função, alguns valores de default. Ou seja, se tu invoca aquela função e você não passa o parâmetro, ela assume um valor padrão, caso você não passe eles. No destruct, eu também consigo, caso você tente extrair uma propriedade de um objeto que venha, não existir por algum motivo, você consegue dizer, se não existir, salve esse valor, beleza? Então, eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, ficar, eu vou apagar aqui desse objeto que a gente criou, o novo usuário 2, vou apagar a propriedade último, ok? Vai ficar só esse aqui, nome primeiro Ayrton2. E eu vou vir aqui, vou tentar extrair a propriedade segundo. O que vai acontecer aqui se eu tentar imprimir segundo? Vai dar um defined, ou seja, porque essa propriedade não foi criada, ela não foi definida. Se eu quiser evitar isso, eu posso simplesmente vir aqui do lado da propriedade segunda, que eu tento extrair, botar um sinal de igual, entre aspas, pode ser qualquer coisa, pode ser um array, não precisa ser aspas, aspas é só se for string. Pode ser um string, pode ser um número, pode ser um array, pode ser um outro objeto, pode ser um erro, pode ser várias coisas. Aqui eu vou botar uma string, porque é o que faz sentido, porque é um nome, né? Então, eu vou botar aqui. Se não tiver, se a propriedade segundo não existir, ele vai assumir o valor tshima. Eu vou imprimir aqui, você vai ver, ó, imprimiu tshima, certo? Se eu apagar, volta a ser um defined, eu vou voltar aqui, tshima, e se eu vir aqui em cima e declarar esse valor, segundo botar aqui Jesus, que também é meu subnome, ele passa a ser Jesus, certo? Porque esse aqui é um valor default, é um valor de fallback, né? É um valor que só vai assumir se você não passar. Que nesse caso aqui, é se você não tiver essa propriedade no objeto, ele vai assumir esse valor default. Então, como aqui eu passei, eu tenho essa propriedade, ele vai assumir o valor definido, se não, aí sim ele assume o valor default, ok? A gente também consegue usar destruction como parâmetro de uma função. Ou seja, vamos dizer que você criou uma função que vai receber um objeto com um parâmetro, e você passa esse objeto, aí na hora que você recebe nessa função, dentro do próprio parâmetro da função, você consegue extrair. Antes de você receber o objeto inteiro, você diz que isso aqui é tais propriedades. Então, vou mostrar aqui para ficar mais fácil de entender. Vou criar uma função aqui, imprime usuário, certo? Ela vai receber um usuário qualquer. Esse aqui vai ser um objeto, certo? E esse objeto vai ter nome, idade, sexo, vai ter algumas propriedades. Então, eu vou imprimir aqui, usuário.nome, idade e sexo, ok? Vou imprimir. Então, agora eu vou invocar essa função, e por parâmetro eu vou passar esses objetos. Vou criar esse objeto aqui fora primeiro. O objeto que vai ter nome, certo? E vou passar como parâmetro na invocação da função. Se eu imprimir aqui, imprimiu, invoquei a função e imprimiu o nome, a idade e o sexo, certo? Mas aqui na function, eu posso aplicar o destructing. Ou seja, ao invés de receber o objeto inteiro, como eu falei antes, eu posso simplesmente vir aqui. É basicamente a mesma sintaxe quando você faz através de variáveis. Então, você vem aqui, passa um objeto e digo quais são as propriedades que eu quero extrair. Nesse caso, eu quero extrair o quê? O nome, a idade e o sexo, certo? Isso aqui tudo é um parâmetro só, que é um objeto que eu passo quando invoco a função. Mas eu quero só extrair nome, idade e sexo. Então, eu venho aqui e posso apagar o objeto em si, né? Já que eu só estou extraindo nome, idade e sexo. Então, se eu vir aqui em mim, ó, dá no mesmo. Dá exatamente a mesma coisa. Porque eu extraí essas propriedades. Com o destructing na function, eu também consigo trabalhar com valores padrões. Igual quando eu mostrei agora há pouco, né? Você consegue, se a propriedade não existe, ela assume um valor default. Na aula de functions, eu também mostrei como é que você espera um parâmetro na function. E se você invocar essa function sem esse parâmetro, ela assume um valor padrão. Utilizar um destructing em uma function também é possível. Então, vamos dizer aqui que eu espero a propriedade país, certo? E aqui eu tento imprimir país. O que vai acontecer? Vai dar um defined. Isso por quê? Porque eu não estou passando aqui embaixo, né? Se eu vir aqui e passar país, ele vai passar a imprimir. Mas como a intenção aqui é não passar, ele vai dar um defined, mas eu consigo botar esse valor padrão, né? Basta eu vir aqui, a sintaxe é a mesma. Vou botar aqui Japão, certo? Então, ó. Vai imprimir Japão. Eu não passei e imprimi o valor default. Se eu vir aqui agora e passar país, Brasil, ele vai assumir o valor que eu estou passando e não mais o valor padrão. Beleza? Então, é simples também. E agora eu vou mostrar dois métodos legais do objeto, o objeto do JavaScript, para você utilizar com objetos no JavaScript. Em seguida, eu vou mostrar como é que a gente itera, faz loops sobre objetos, né? Então, aqui existe um método legal, que é o object.keys. E aí o parâmetro dele é o objeto que você quer, então eu vou passar aqui o usuário function, certo? O que ele vai imprimir aqui? Ele imprimiu um array com todas as chaves do meu objeto. Então, o object.keys vai fazer justamente isso, ó. Quais são as chaves do meu objeto aqui, as propriedades? A nome, idade, sexo e país. Ele imprimiu um array, retornou um array, e cada valor é uma propriedade do meu objeto. Existe um método também, que é o object.values. Passando novamente, né, o meu objeto, ele vai imprimir só os valores no meu objeto. Então, ó, imprimiu o Ayrton Teixima, imprimiu a idade, 27, imprimiu o sexo, que é masculino, e o país, que é Brasil. Então, existe o object.keys e o object.values, beleza? Por enquanto, nos objetivos dessa aula, eu vou manter só os dois, vou falar só sobre os dois, para a gente seguir com as iterações, mas existem outros métodos para você trabalhar com objetos, tá? São bem interessantes. Vale a pena depois dar uma olhada. Ok, então agora eu vou deixar aqui todo o código que a gente fez comentado, para o meu console aqui ficar limpo. Beleza? Vou deixar descomentado só o meu objeto, usuário function, que tem somente essas propriedades de nome, idade, sexo e país. Bom, a primeira iteração que eu vou mostrar é utilizar um loop for, para você iterar um objeto. Ele não intera o objeto, vamos dizer, de forma nativa, né? Você dá um loop, passa o objeto, ele já vai iterar. Não é assim que funciona. Para isso, existe o forink, que eu vou falar um pouco mais na frente, mas se a gente quiser iterar com um for normal, o que a gente tem que fazer? É um macetinho, vamos dizer assim, né? Eu aqui ensinei para vocês sobre o object.keys, que retorna um array, que vai trazer um array com as propriedades do objeto. Então, vamos dizer, vou armazenando uma variável aqui, prop, de propriedades. Vou armazenar as propriedades desse meu objeto. Certo? Nome, idade, sexo e país. Aí, a sacada agora é que eu vou iterar sobre esse array que retornou do object.keys e não sobre o objeto em si, entendeu? Essa é a sacada com o loop for. Então, eu vou criar aqui um loop for normal. Se você tem dúvida de como utiliza, eu já falei numa aula minha, só sobre loops, vale a pena dar uma olhada, vocês vão entender. Então, se eu vim aqui, ó, e inicializei i igual a zero, i é menor que props.length, lembrando que props é um array. Então, quando eu boto aqui o .length, vai retornar 4, que é a quantidade de elementos que ele tem. E vou incrementar. Se eu vim aqui e agora imprimir props na posição 1, vai imprimir nome, idade, sexo e país. Aqui, ó, nome, idade, sexo, país. Props na posição 0, props na posição 1, 2 e 3. E para eu pegar agora uma propriedade de um objeto, como é que é? Eu já expliquei isso na primeira aula de object, parte 1. Basta eu vir aqui, ó, qual que é o nome do meu objeto? Usuário function. Como é que eu pego o nome da sua propriedade? Geralmente a gente faz com notação de ponto e o nome da propriedade, certo? Mas como eu vou pegar dinamicamente, a forma ideal é entre conchetes, certo? Assim, que eu vou extrair. E como é que eu pego o nome da propriedade que eu quero extrair dentro desse loop for? É isso aqui, né? Props i retorna justamente o nome da minha propriedade. Tá retornando nome, idade, sexo e país. Então basta eu copiar esse valor e botar aqui dentro. Então, ó, no primeira iteração, props i, que i é 0, props 0 vai valer nome. Então eu vou pegar a propriedade nome do objeto usuário function. Na próxima vez, isso aqui vai valer idade, depois sexo e depois país. Então, ó, vou comentar isso aqui para não ficar grande. Ó, o primeiro valor que pegou foi a Ayrton Teixima, depois 27, depois m, masculino e Brasil. Retornando tudo daqui, ó. Ayrton 27, m e Brasil. Então se eu quiser iterar um objeto com o loop for normal, você tem que utilizar o object keys para extrair as suas propriedades, armazenar num array e aí sim fazer essa iteração em cima desse array que retornar. Beleza? Então, obviamente, como a gente falou na aula também de loop for, existe o loop for of, eu também consigo iterar. É a mesma coisa, eu vou usar o for of para iterar sobre um array que tem as propriedades do objeto. Então seria aqui var prop of props, né, que é o array que tem as propriedades. E vou só copiar aqui, vou comentar esse cara, vou botar aqui, a diferença é que aqui não tem um iterador, né, não tem essa variável i, porque o próprio próprio já vai retornar a propriedade, o valor, que é nome, idade, sexo, país. Então eu passo aqui direto. Então se eu vim aqui imprimir, deu no mesmo, vou botar aqui só um 2 para diferenciar. Então aqui deu no mesmo, a artestima, 27M e Brasil. Então bem simples, né, iterar um objeto com for normal e for of. E por último dos loops que eu quero mostrar, tem o for in, que é um próprio para você iterar objetos. Aqui a sintaxe dele é bem parecida com for of, então se eu vim aqui, var, vou botar com o nome prop2, só para diferenciar do prop de cima. E aqui, em vez de ser um array, eu vou passar o objeto que eu quero iterar, que no caso é o usuário function. O que que retorna nesse prop2? Ele retorna o nome da propriedade. Ele não retorna o valor ou o chave valor, ele só retorna a chave, a propriedade. Então se eu imprimir aqui, vou comentar esse console aqui também, para ficar menor, certo? Então ó, o prop2, eu iterando sobre o objeto direto, essa variável que eu criei aqui, ele retorna a propriedade, ele retorna as propriedades daquele objeto. Então ó, nome, idade, sexo, país. Então novamente, agora se eu quiser pegar o valor dessas propriedades, eu tenho que passar a propriedade, certo? E entre conchetes, eu tenho que passar o objeto, quer dizer, e entre conchetes, eu tenho que passar o nome da propriedade que eu quero imprimir. Que no caso está armazenado nessa variável prop2. Então, aí, aerteintestima 27 em Brasil. Então eu posso vir aqui, prop2, só para vocês verem, propriedade de valor, ok? Então a propriedade de nome, imprimiu aerteintestima, idade 27, sexo masculino e país, imprimiu Brasil. Bom, só para encerrar aqui então, eu vou falar sobre, aqui dentro de uma iteração, o que acontece no JavaScript, quando você trabalha com o object, existe muita coisa de herança prototípica, herança, ou seja, seu objeto, ele pode herdar propriedades e métodos de outro objeto, em algum flow ali que você não previu, ou mesmo que você tenha feito, enfim, existe a chance de, quando você está iterando sobre um objeto, ter propriedades que não foi você que definiu diretamente. Pode ter sido uma lib JavaScript que você está usando, que inseriu algumas propriedades dentro de um objeto, que seu objeto herdou, ou você está utilizando um objeto com o mesmo nome, enfim, tem vários fatores que isso pode acontecer. Então pode dizer que quando você estiver imprimindo aqui as propriedades do seu objeto, venham propriedades que você não esperava. Então para você garantir que aquela propriedade foi definida direto no seu objeto, existe um método chamado hasOneProperty. ou seja, eu venho aqui, eu coloco uma condicional, se o nome do objeto hasOneProperty e o nome da propriedade, ou seja, se essa propriedade aqui foi de fato definida dentro desse objeto e não foi por herança, ela não resgatou por herança, herdou de algum lugar. Então, aí sim eu vou imprimir se de fato essa propriedade é do objeto que você criou, então aqui vai dar no mesmo, porque todas foram eu que criei. Então mais para frente em outra aula eu posso mostrar esse exemplo de alguma propriedade herdada que você não esperava, mas desse jeito eu consigo garantir 100% que essa propriedade é do meu objeto, beleza? Então galera, provavelmente talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa, você tenha ficado em dúvida, deixe nos comentários, é muito importante, eu posso te lançar em aulas avulsas, aulas de dúvidas, isso não é problema nenhum, eu vou ficar muito infeliz em te ajudar. E o curso de JavaScript está andando, vem mais aulas sensacionais pela frente, eu estou bem animado, então desde já se inscreva no canal para você acompanhar toda a série de JavaScript e a série da plataforma que a gente vai desenvolver aqui de graça, ativa o sino, senão você não vai receber a notificação de quando sair os próximos vídeos e qualquer dúvida deixe nos comentários, o código vai estar no GitHub, vou colocar o link do GitHub na descrição desse vídeo e aproveita e se inscreva lá no Instagram, eu vou começar a postar vídeos diários sobre dicas, coisas de programação, programador, mercado de trabalho, essas coisas, então é isso galera, muito obrigado, valeu!